Eu sou um negro num pambo de volta Mais outra vez No just one dollar pro Russian Eu sou chamas de fogo Não te faças de louco Por ver como é que eu sempre falha 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 bon Eu sou chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Eu sou chamas de fogo Não te faças de louco Por ver como é que eu sempre falha 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 bon Eu sou chamas de fogo 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 Eu sou big fox e não venho tipo da monstria Porque não sou negro da panza Que sempre estoura na curranza Eu bato hipofleza E no chego de beleza Estar feio é minha riqueza Já estou no ringue Treino a presença Sou king box O microfone é o meu solo De consumo Nem de box Afujento macacos Que só deixerão em manchá Mas quando piso Ninguém grata Todo sítio Eu sou main members Não é pra queira o chão Para de brincadeiras Fama Famos é Deus Se não tem tempo de tudo Vai lá pintar Matar dos teus Se eu tenho tempo de andar a falar de damas Mesmo que são damas Eu sou chamas de fogo Eu sou chamas de fogo Não te faças de louco Corvego Mas tu sempre vai a vai a vai a bom Eu sou chamas de fogo 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 Eu sou chamas de fogo Não te faças de louco Corvego Mas tu sempre vai a vai a vai a bom Eu sou chamas de fogo 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 Larguei os buques pra um pique e um bloco de folhas Me sinto tão nice quando faço o quebrano E como Deus é grande, cada dia eu ganho o suficiente Pra vestir, comer, beber, dormir, não Não vou mentir, faço queixa de sorrir É minha vida, que tem jogos que não sabes Muitos tentaram, mas ficaram logo pensados A fama não é servida, num prato de prata Necessita muito job e muitos anos de prática Tranquilo no meu ponto, todos tu se quer te rolar Até que ira no campo, vai a merda se quer te rolar I'm a fly guy, um homem voador MC produtor, já estou louco sonhador Nasci pra ser meu, minha estrela brilha lá no céu Vi a turma e os turmas, meu caminho se esclareceu Cuspimos nossas rimas a partir do cu do mundo Vendo a zona norte do Moçambique de lá no fundo Aquele Moçambique que só checkas na TV Pra estar atualizados, nós só temos 10 TV Eu sou chamas de fogo, não te passas de novo Corvego, mas tu sempre vai a vai a vai a bom Eu sou chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Eu sou chamas de fogo, não te passas de novo Corvego, mas tu sempre vai a vai a vai a bom Eu sou chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Eu sou chamas de fogo, não te passas de novo Corvego, mas tu sempre vai a vai a vai a bom Eu sou chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Eu sou chamas de fogo, não te passas de novo Corvego, mas tu sempre vai a vai a vai a bom Eu sou chamas de fogo Corvego, mas tu sempre vai a vai a vai a bom Eu sou chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Chamas de fogo Tchau, tchau Tchau, tchau